Vamos ver se tem perguntas para você. Ai, gente, será que tem gente que assiste a Dani Diz? Tem, tem. O Manu tá preparando. Cadê a gente? Ah, tá. Eu tô procurando, tem umas mensagens aqui. O que o Rafa Úckman tá falando? Nossa! Eu amo! Saudades. Eu amo! Eu vi ele esses dias. Aqui, ó, Luiz Gustavo. Dani, te acompanho há tanto tempo que nem lembro e eu só queria agradecer por tudo que já fez nesses anos. Tô aqui acompanhando todas as fases. Parabéns, nossa herdeira preferida. Você é demais. Ai, Luiz Gustavo. Eu amo meus filhos. Luiz Gustavo, um beijo. Um beijo. Obrigada. Que fofo. Obrigada, Luiz Gustavo. Agatha Assis. Dani, Tata e Bu, vocês são inspiração e têm me ajudado muito agora que entrei pra esse mundo de criar conteúdo pra internet. Ai, fofa. Obrigada, Agatha. Mil beijos e siga firme aí. Lute, minha irmã. Lute. Siga firme e forte. Rosiane Maria. Olá, tô amando o canal. Beijo pra vocês. Estou acompanhando vocês em Nazaré da Mata, Pernambuco. Gente, Nazaré da Mata. Olha só. Eu não sabia que tinha o nome Nazaré da Mata. Eu achava que era só da Mata lá em Pernambuco. Eu não conheço. Eu não conheço, não. Acho que o povo chama de da Mata lá. Ela até colocou uma hashtag, doutora... Deolane do Pernambuco. Eu adoro ela. Eu chamei ela. Gente, ela é tudo. Eu esqueço. Como que é? Eu tô estourada. Esquece, fio. Esquece. Esquece. A doutora. Ela fala, doutora tá estourada. Esquece. A doutora tá estourada. Eu adoro ela. É você? Não, eu. Vanessa Ferreira. Tata e Bu, vocês são muito fofas. Esse é o meu pó de preferido. Obrigada, Vanessa. Ai, Vanessa. Obrigada. Continua assistindo a gente. Inclusive, semana que vem... Deixa o like, gente. É verdade, se inscreve no canal. Ano que... Ano que vem, não. Semana que vem, a gente vai começar a testar às 17 horas, viu? 5 da tarde, gente. Anotem aí. Vamos ver se vocês vão gostar. Ruiter. Ruiter. Ah, não. Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, Ruiter. Dani, casa comigo. Ruiter, uma hora dessa, não. O que é Ruiter? Oi? O que é? Quantos? Quantos ele mandou? Eu não entendi. Mandou R$279. R$279 pra pedir em casamento. Quem é Ruiter, amor? É rico. Uma hora dessa, Ruiter. Pelo amor de Deus. Quem é Ruiter? Ah, não. Pesquisa no Instagram. Quem é, amiga? Ai, amiga. Ai, amiga. É tanta coisa que eu vou... Fala quem é. Amiga, eu não sei o que ele é ainda. Como assim? Eu não sei. Gente, é ele? É um milhão... É, amiga. Quem é ele? É ele. Ai. Quem que ele faz? Ai, amiga. Quem que é? Ele tem o meu... Você tá pegando? Não, amiga. Não, não tô. Mas o que é? Não sei. Não, de ao vivo. Amiga, quem que é conta? Cara, ele te pediu em casamento. Ele te pediu em casamento. Amiga, ele já comprou uma aliança pra mim, diz ele. Mas calma aí. Vocês se conhecem? Sim, amiga. Ele é meu amigo. Ah, é. É isso. Amigo colorido. Não, eu nunca... Não, 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 não. Eu não... Amiga, eu quero saber. Por que esse homem tá aqui uma hora dessa, Ruiter? A Dani diz. Ai, ele tem o gato. É dele. É. É pelo. É, perfeito. Ai, cara, é cagado. Eu tenho muita vontade de encostar num gato desse. É uma delícia, amiga. É igual um slimezinho. Ai, geladinho. Ai, gostoso. Oh, então eu já conheço o gato. Não, dele não. Opa! Gente. Amiga. Não, é sempre assim. Lá na live do... Amiga, ok. Dá pra você contar essa tour? Então, amiga, a tour é... Eu não entendo a tour ainda. Entendeu? A tour é muito recente. Esse boy é meu amigo. Só que eu não... Você não tá entendendo mais onde tá essa amizade. Eu não sei. Eu realmente... Amiga, eu realmente não sei. Eu não sei. Mas de onde vocês se conheceram? A gente viajou pra Angra com os amigos, todos juntos. E eu tava lá, a mais capenga da capenga, do cocô do lixo da capenga. E do nada... Cala a boca, retinha o que você disse. Não, não. Eu digo assim, eu não tava ligando pra nada, sabe? Não tava nem fazendo pose. Comendo de boca aberta. Basicamente é esse. Só pra vocês entenderem o mood que eu estava. E aí, do nada, o Rui te cismou comigo. Sei lá por quê. Ai, gente, sei lá. Rui, T-R-U-H-L-O-U-T-R. Esse é o arroba? Qual que vai ser o chipper? Forte. Misericórdia. Misericórdia. É, diz Rui. Não, diz Rui. Não, e ele ainda pagou, gente. Ele ainda... Duzentos e setenta e nove reais, amor. É porque eu sou caríssima, né, meus amores? Eu sou caríssima. Já dizia... Mas a Dani merece mais. Já dizia a senhora Alex, empresário. Ela é caríssima. Caríssima. Gente, mas a verdade é, não tô caçando macho. Eu tô caçando jobs. Então, eu corro de macho. Eu corro. Mas eu corro... A amiga disse um não na cara do Rui e eu era ao vivo. E aí, você vai aceitar? É um corte. É um corte. Dani, não aceita o pedido de casamento. Ai, gente, é difícil, sabe? Porque eu não quero dividir a minha energia, meu pensamento com uma pessoa nesse momento da minha vida. Ele mora onde? No Rio. Sabe, tipo... Ele é perfeito, gente. Maravilhoso, lindo, incrível. Mas não é ele, entendeu? Sou eu. Ah, não, não vem com esse discurso. Dani, se abra. Eu sou meio traumatizada. Eu sou meio traumatizada também. Mas deixa acontecer Naturalmente E o que? Eu quero ver você chorar Eu chorando A história termina assim, eu deixando acontecer e eu chorando no final Então eu prefiro o que? Não acontecer nada e ficar rindo Não amiga, você acabou de falar que pra te atingir Meu bem, tem que tacar uma pedra na sua cabeça Mas relacionamento é muito difícil, né minha amiga? Ai graças a Deus, eu sou muito bem resolvida Com relacionamento Vocês duas estão ótimas, ruim tá eu Muita eu